E aí galera, hoje eu vou mostrar aqui para vocês o relógio Spovan Gemini. Aqui ele está no modo hora, barômetro, altímetro, cronômetro, bússola, alarme, termômetro, volta à hora normal. Para você poder fazer o ajuste da hora, você vai pressionar e manter pressionado o botão superior direito. Ele vai entrar no modo de configuração de horas. Aqui é o modo 12 ou 24 horas. Você apertando o botão central, você muda. Estava no modo 12 ou 24 horas e agora foi para a hora. O superior direito você muda o valor que está piscando aqui. O superior direito você muda para mais e o inferior direito você muda para menos. Apertando central novamente, você muda. Estava na hora, foi para o minuto. Para fazer a alteração do valor que está piscando aqui, é só você pressionar o superior direito ou inferior direito. Ele vai mudar para mais ou para menos. Segundo. Aqui é a data. Mês e dia do mês. Aqui são em segundos lá da hora, né? Aqui é o mês e aqui é o dia do mês. Aqui é o segundo lá da hora. Agora voltou. Para o modo hora. Como vocês puderam ver aí, você pode avançar facilmente entre as funções dele, só pressionando o botão central aqui. Apertei uma vez e ele já foi para o barômetro. Quer saber a altitude? É só pressionar mais uma vez. Quer dizer, aqui em volta está escrito o nome das funções. Barômetro, altímetro, cronômetro, púlsula, alarme, termômetro. Cronômetro. Superior direito começa. Superior direito para. Inferior direito reseta. Bússola. A bússola é indicada pelos ponteiros, né? E aqui na parte digital você consegue ver as coordenadas. A bússola fica ativa durante 30 segundos e logo em seguida ela para, como vocês acabaram de ver aí. Estava aqui na parte de bússola. Alarme. Como que você vai fazer para configurar o alarme? Pressione e segura. Para o superior direito vai começar a piscar lá o numeral da hora. Para cima você aumenta. Superior direito você aumenta. Inferior direito você diminui. Aperta o central novamente. Ele vai mudar da hora para o minuto. Mesma coisa. Superior direito você aumenta. Inferior direito você diminui. Aperta mais uma vez e ele para de piscar. O relógio possui dois alarmes. Aqui é o alarme 1. Está ligado. Para desligar ele é só... Errei. Para você desligar é só você apertar o inferior direito que vai desligar. O alarme 2. Você liga ou desliga com o botão inferior direito. Está vendo que apareceu o número 2 aqui? Isso aqui é para indicar que está no alarme 2. O termômetro vai indicar a temperatura atual ambiente. Lembrando que para você ter uma leitura exata da temperatura atual do ambiente é recomendado que você deixe o relógio até de 15 até 30 minutos fora do pulso para que você possa ter uma leitura exata. Uma vez que o relógio vai estar no seu pulso a temperatura do corpo vai influenciar na leitura do termômetro. Então por isso que eles pedem para que você deixe o relógio com esse tempo aí fora do pulso. O relógio você pode deixar ele assim ó com a hora analógica e a data sendo mostrada aqui embaixo ou você pode deixar a hora sendo mostrada nos dois tanto no analógico quanto no digital. O relógio possui dual time também ó apareceu aqui um T2 que é o time 2. Aqui no modo hora você pressionando o superior direito uma vez aparece um A que apaga tá vendo ó isso aí é para poder indicar qual é o modo que o relógio tá a EMPM ou 24 horas. O relógio também possui luz esse é um ponto que eu achei negativo porque você não é apertar e soltar entendeu? Você tem que apertar e manter pressionado para poder que a luz, para a luz poder acender isso eu não achei legal, achei um ponto negativo a luz tem que ser intuitiva se fosse o caso eles botariam até aqui ó no outro lado, um botão separado ó viram? A luz lá acendendo você tem que apertar e segurar não gostei, poderia ser uma luz um botão separado só para a luz galera, uma correção aqui eu tinha falado que isso aqui é o segundo de lá da hora quando eu estava mostrando a função de calendário para vocês eu errei, tá? aqui é o ano do relógio aqui é o mês o dia do mês e aqui é o ano 2019, tá? eu tinha falado que era o segundo mas é o ano esse relógio aqui ele tem a pulseira de silicone ela estica bastante é uma pulseira bem boa por sinal tem uma textura aqui ó do lado de fora isso é legal os passadores são de borracha a fivela é de aço inox sempre bem vinda como já falo sempre no meu vídeo aqui é cristal mineral mesmo a caixa desse relógio é em alumínio então isso torna ele muito mais leve do que se fosse em aço nox essa caixa aqui é em alumínio pô, bem legal é diferente, né? tanto a caixa quanto os botões são em alumínio a tampa dele é em aço inoxidável parafusado e aqui vem os detalhes técnicos ó alumínio case, né? falando que a caixa dele é alumínio resistente à água 50 metros de profundidade número de referência ou paz de fabricação a marca a linha dele Spovan Gemini Gemini 1 Spovan Gemini 1 esse relógio aqui esse buraquinho aqui em cima tá vendo que tem um como se fosse uma letra U com furinho aqui é onde está o sensor o termômetro dele onde ele consegue captar as temperaturas e tal variação de altura aqui a pulseira dele vem com esse detalhe aqui ó que eu acho bem legal que é para você poder tirar ela sem auxílio de ferramenta nenhuma é só você enfiar a unha aqui ou um objeto que caiba aqui empurra essa travinha para o lado a pulseira está solta eu acho bem legal isso aqui de início isso aqui vinha muito nos smartwatch aí agora está passando para os relógios comum bem legal para mim todos os relógios deveriam vir com essa essa trava aqui é bem interessante ajuda bastante facilita muito a vida da gente das duas pulseiras aqui esse aqui é um relógio médio para pequeno vou pegar uma régua aqui para medir para vocês calma aí voltei vou medir aqui a caixa 45 milímetros de caixa contando que esse botão central aqui que é o mais é é saltado né 40 45 milímetros de caixa sem contar esse botão aqui mais para fora ele tem 40 milímetros de caixa espessura o relógio tem uma espessura boa como vocês estão vendo aí ele é um relógio bem grosso né eu achei que ficou um pouco desproporcional ao tamanho do relógio o relógio com esse tamanho e essa espessura toda aqui mas acredito que seja por causa do sensor dele lá dentro não sei a bateria não é porque a bateria dele é 2016 está escrito aqui 20 ó 20 e 16 não dá para ver aí né lá 20 e 16 então não sei porque que eles botaram esse relógio tão grosso botar ele aqui no pulso para vocês terem uma noção boa de tamanho eu vou aproveitar para pedir para que vocês se inscrevam aí no meu canal caso vocês não sejam inscritos deixem um like porque se você gostou porque isso ajuda bastante na divulgação do canal tá e faz com que o vídeo chegue a mais pessoas aciona as notificações aí que no caso é o sininho porque quando você aciona o sininho o YouTube entende que você está gostando do do material e vai te recomendar cada vez mais os vídeos que eu faço na descrição aí tem vários links aí importantes inclusive o número o link para você falar você vai falar comigo direto via WhatsApp tá aí na descrição também é só você clicar você vai falar direto comigo não sei se eu já falei mas se eu já falei eu vou repetir esse relógio aqui é resistente à água 50 metros de profundidade lembrando que não pode ele não é um relógio de mergulho então você não pode pressionar os botões dele enquanto ele estiver molhado ou embaixo d'água beleza galera é isso aí quem gostou dá um like compartilha comenta pergunta façam o que vocês quiserem aí só não se esqueçam de dar uma olhada na descrição dos meus vídeos valeu galera fui